Com poucos ingredientes, vou preparar um creme de lima. Tocinho e muito suave, para barrar manhãzitos planetos. Rau 4 limas. Leva ao lume o suco. Junta as raspas. Acrescente 150 gramas de açúcar amarelo. Parte 2 ovos para uma taça. Ver-te a calda sobre os ovos. Junte 1 colher de manteiga. Mexa até espessar. Esta é uma forma diferente e deliciosa para um bom pequeno almoço com manhãzitos planetos. A CIDADE NO BRASIL